Por decisão da justiça, a empresa Isolux tem até a quinta-feira para restabelecer 100% da energia no Amapá. Multinacional que transmite eletricidade ao estado foi intimada e pode receber uma multa milionária. Há cinco dias da votação, o governo mantém suspensas atividades de campanha eleitoral em todo o estado do Amapá. Estados Unidos batem recorde com mais 200 mil casos e 61 mil internações por coronavírus em apenas 24 horas. O governo britânico se mobiliza para dar início à vacinação contra a Covid-19 antes do Natal. De acordo com as regras da campanha, a família real não terá prioridade para receber uma dose. Um carnaval diferente em Colônia, na Alemanha. Em vez de ruas lotadas, moradores acompanham a festa da janela de casa, por causa das restrições impostas para conter o avanço do coronavírus. Cinco da tarde. Boa tarde. Boa tarde, Eduardo Castro. Boa tarde a vocês que acompanham a gente no Tarde Band News. Oi, Lene. Olá. Boa noite, não. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Para atender um pouquinho mais essas informações da pesquisa mersal do comércio, nós vamos conversar com o economista-chefe da Necton, André. Perfeito. Olá, André. Boa tarde. Olá, boa tarde, Eduardo. Está ruim, mas está bom? Está bom, mas está ruim? O que é que indicam esses dados?